Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Ezer, manager do famoso ator Alil Ibrahim, fez uma confissão que abalou o mundo da revista. Ezer anunciou que Alil estava apaixonado pela sua cu-estrela Solato e Coglu. Este anúncio surpreendente gerou um grande choque entre os fãs do famoso casal. Na sua declaração, Ezer disse. Transporto estes sentimentos há muito tempo e cheguei a um ponto em que já não consigo escondê-los. Os meus sentimentos por Sila são muito profundos. Quero partilhar cada momento com ela. Esta afirmação gerou um efeito bomba tanto no mundo das revistas como nas redes sociais. Foi uma questão de curiosidade saber como Alil Ibrahim reagiria a esta afirmação. De acordo com o seu círculo próximo, Alil ficou muito surpreendido com a declaração de Ezer. No entanto, Alil parece estar a refletir sobre como lidar com esta situação sem comprometer a sua posição profissional. Que tipo de atmosfera esta confissão inesperada criou nos bastidores do programa? A forma como a equipa de filmagens e outros atores reagem a este desenvolvimento é aguardada com expectativa. O interesse de Ezer por Sila poderá criar tensão no set. Sila Turacoglu permanece em silêncio após esta declaração. Foi motivo de grande curiosidade a forma como o jovem jogador reagiria a esta situação, especialmente a forma como isso afetaria a sua relação profissional com Alil Ibrahim. Os fãs de Alil Ibrahim e Solá demonstraram grande interesse por estes eventos nas redes sociais. Muitos adeptos estão a criar várias teorias sobre o que Alil Ibrahim fará nesta situação e a falar sobre a possível tensão entre os jogadores. A declaração de Ezer teve ampla repercussão nas redes sociais. Milhares de fãs começaram a comentar este triângulo amoroso. Embora alguns concordem com os sentimentos de Ezer, outros acreditam que esta afirmação é um comportamento pouco profissional. Que estratégia seguirá Alil Ibrahim perante a declaração do seu empresário? Espera-se que o famoso ator lide com esta situação de forma profissional e mantenha a sua relação comercial com o Solá. No entanto, isto pode criar uma distância entre dois amigos próximos. Os produtores da série estão preocupados em saber como é que esta confissão inesperada se vai refletir na série. Vale a pena perguntar como é que as possíveis tensões que podem surgir no ambiente de filmagem afetarão as filmagens e como isso moldará o futuro da série. Poderá este triângulo amoroso comprometer o futuro da série? Os produtores e o público estão a acompanhar de perto a forma como a dinâmica da série com Alil Ibrahim Isola será afetada por esta confissão. Os relacionamentos profissionais anteriores e a experiência de Ezer também estiveram sob os holofotes após esta declaração. Começaram as discussões sobre se o gestor cometia tais explosões emocionais e como traçava os limites do profissionalismo. A relação profissional e a sinceridade entre os dois são acompanhadas de perto pelos fãs. Que efeito terá a confissão de Ezer entre Alil Ibrahim Isola? Este é um tema de grande curiosidade entre os telespectadores. Ainda não se sabe qual atitude que Sila irá adotar nesta situação. Estamos a acompanhar de perto como o jovem jogador reagirá a esta confissão inesperada e como continuará a sua carreira profissional. Os fãs de Alil Ibrahim estão a enviar mensagens de apoio ao famoso ator nas redes sociais. Os fãs acreditam que Alil irá lidar com esta situação da melhor forma e não irá comprometer o seu profissionalismo. A afirmação de Ezer foi criticada por alguns grupos. Defende-se que estes tipos de declarações que ultrapassam os limites profissionais podem causar problemas no local de trabalho e são consideradas condutas antiprofissionais. A imprensa colocou a confissão inesperada de Ezer na sua agenda. Os programas de televisão, os jornais e as plataformas online começaram a aprofundar este triângulo amoroso. O trio Alil Ibrahim, Sila e Ezer tornaram-se os nomes mais falados no mundo das revistas. É curioso como estes acontecimentos se vão refletir no cronograma de filmagens da série. O público está a observar de perto como Alil Ibrahim e Sila se vão comportar após este incidente e que tipo de atmosfera será criada no setembro. Acredita-se que a atmosfera criada no set após a declaração de Ezer possa ter efeitos negativos para outros atores e trabalhadores do setembro. A deterioração do mural pode atrasar as filmagens da série. A produtora da série emitiu um comunicado relativamente a estes acontecimentos, afirmando que o incidente não irá afetar o futuro da série e que o profissionalismo não será comprometido. O produtor frisou que serão tomados os cuidados necessários para que os atores e a equipa de plateiaus sejam os menos afetados por esta situação. Perguntamo-nos como a carreira de gestão de Ezer será afetada após esta confissão. Ainda não é claro se Alil Ibrahim continuará a trabalhar com Ezer após esta confissão. Qual será a forma de relação entre Solato e Coglu e Ezer após esta confissão? O público observa atentamente para ver se Ezer retribuirá aos seus sentimentos e como isso afetará a relação profissional entre os dois. Após este incidente, os planos futuros de Alil Ibrahim tornaram-se motivo de curiosidade. Observa-se de perto quais os passos que o famoso ator irá dar na sua carreira e como irá direcionar os seus projetos após esta confissão. Após a declaração de Ezer, os media começaram a produzir várias especulações sobre a relação entre Alil Ibrahim e Isolato e Coglu. Discute-se como a relação profissional entre os dois será afetada por esta situação. Os fãs de Alil Ibrahim e Isolato e Coglu continuam a apoiar a dupla nas redes sociais. Após este acontecimento inesperado, chegam mensagens de apoio a ambos os jogadores. Que caminho seguirá o ministério após esta confissão? Que passos tomará o gestor na sua vida profissional após a expressar os seus sentimentos? Estas questões tornaram-se fonte de grande curiosidade no mundo das revistas. Diz-se que alguns novos arranjos podem ser feitos no set após a confissão de Ezer. Para evitar possíveis tensões no ambiente estabelecido, a equipa de produção pode desenvolver novas estratégias. A declaração de amor de Ezer por Cilato e Coglu teve um enorme impacto tanto no set como no mundo dos media. Os espectadores e fãs estão ansiosos para ver como Alil Ibrahim irá reagir a esta situação, como se lá irá reagir a esta confissão e ao futuro da série. Com o tempo, ficará claro como esta confissão inesperada afetará as relações profissionais. Tchau!